Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano. Estamos no Jaraguá, Orla de Maceió, no local do evento Maceió Motofest 2022. Então, se você não veio ontem, na sexta-feira, hoje é sábado, venha, porque as atrações começam às 16 horas. Às 16 horas, 4 da tarde, vai ter o tradicional passeio aqui pela Orla de Maceió. Essa é a visão geral que a gente tem aqui do pátio, onde está acontecendo o Maceió Motofest 2022. E daqui mesmo dá para você desfrutar aqui da Praça dos Pescadores. E a igrejinha fica aqui também, aquela igrejinha tradicional aqui no Jaraguá. Olha aqui, ó, se você não veio ontem, ainda dá tempo, viu? Hoje, às 16 horas, nós teremos o tradicional passeio pela Orla de Maceió. Tudo prontinho para, dizem, eu não estava aqui ontem, mas dizem que ontem foi topado aqui, viu? Hoje eu vou ver, porque hoje eu vou estar aqui presente. Então, vários motogrupos e motoclubes, motos casais, já reservaram aí as tendas. É o meu sonho, né, em um desses motofestes aqui de Maceió, conseguir uma tenda dessa para acomodar todos os meus amigos, estradeiros do grupo do professor Atiliano. Então, fica aí, quem sabe, nas próximas edições, nós teremos aqui uma tenda dessa aí para receber todos vocês. Será o maior prazer aqui na cidade de Maceió, viu? Então, se você não veio ainda, venha, porque vai ser show hoje, viu? As atrações estão no top 10. Algumas amostras de motos, a gente tem algumas patrocinadoras, né? E aí, com certeza, olha aí, a garagem 57, tá aqui. Mostrando as motos dele. Olha aí, cada máquina na garagem 57. Olha aí. Várias máquinas aqui. E garagem 57. Com certeza, é para vender. Se você quer uma moto dessa, se interessar por uma moto dessa, é só chegar, tá? Aqui, Royal Glades, bem-vindos. Real, em Fiat, nós temos também a tenda da Honda. Olha a Honda aí. Também motos e até Tri-Strip, para vender, que é na Honda, a Lagoas Botos. Não, não, a gente vai embora. Não, não, mas a gente vai embora. Olha aqui, o passeio. O passeio está indo aqui, mas não havia razão. Vamos retornar, aí já começa a zoar por aqui. Olha, vai com bastante, ó. Hein? Vem para o passeio. Conta, quatro horas que eu passei e saí daqui da coordenação. Então, está aí a informação que antes passei para vocês. Quatro da tarde, é o passeio pela Orla, aí pela cidade de Maceió. E teremos, né, com certeza, as atrações assim que retornar desse passeio. Então, vamos que bora, bora que vamos, todos juntos aqui no Maceió Motofest 2022. Você é convidado especial. Venha, viu? Alô, olho no final da curva, alô, suave na estrada, alô, ponto 40. pinta. Boa noite. E aí E aí Obrigado.